Os empregados que estavam de suspensão e redução do contrato de trabalho, tem muita gente que só recebeu 300 reais, mas eu trabalhei no ano base, pode ter acontecido isso também, né? Pois é, exatamente. O empregado que durante o ano base de 2020, que foi quando iniciou a pandemia, e é o ano base que está sendo pago agora, esteve com o seu contrato com suspensão, durante um mês, aquele mês ele não recebe o proporcional de abono. Então, se ele ficou oito meses do ano com o contrato suspenso, e nos outros quatro meses ele trabalhou, ele vai receber quatro dozeavos apenas de proporcional de abono para aquele ano. Está certo isso mesmo, ele não tem direito a receber, e aí eu não estou dizendo se é justo ou se não é justo, estou simplesmente dizendo que está certo de acordo com a normativa vigente, né? Então, ele não tem direito a receber esse valor. Agora, se houve a redução de salário, mas ele manteve o contrato ativo, aí não influencia no pagamento do abono. Aquele mês, mesmo recebendo menos, mesmo estando recebendo 25% do salário, por exemplo, ele tem direito a receber o abono normal para aquela competência, porque o contrato estava ativo durante aquele mês. Então, o que vai levar em consideração para identificar é se houve trabalho ou não naquele mês por aquele empregado, de acordo com as regras que estabelecem a necessidade de você estar trabalhando mês a mês para você ter direito a receber o proporcional daquela competência. E aí